Eldersus é um jogo de RPG, ação e aventura lançado em 29 de julho de 2021. Após séculos de servidão, humanidade finalmente se rebelou contra os deuses antigos, aprisionando essas calamidades colossais nas muralhas sagradas da Cidadela. Mas o mal despertou e em um ato final de vingança dos deuses antigos eles lançaram uma grande devastação no mundo fazendo com que a humanidade esteja desaparecendo. Porém em meio a esse cenário caótico ainda há esperança depositada em um guerreiro solitário armado com sua espada, e muita coragem. Falando um pouco sobre sua jogabilidade o jogador deve confrontar os mais adversos monstros fazendo uso de muita estratégia para realizar ataques no melhor tempo possível, em um estilo similar ao visto no game Dark Souls, mas com um estilo de gráficos e perspectiva diferente. Eldersus está disponível para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S, X e PC. Explore an ancient kingdom, master ferocious combat, confront the calamitous gods, acquire powers beyond mortal comprehension, encounter a cast of intriguing characters, carve your own power to victory. Slay them all! A A A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto